Você quer saber como ganhar dinheiro utilizando o TikTok? Bom, sabemos aí que o TikTok tá um boom de sensação aí nesse momento aí 2020 que nós estamos passando e hoje eu vou estar mostrando pra vocês quatro formas de como é que você pode estar realizando assim o seu saque e até mesmo ganhando dinheiro utilizando o TikTok. E a última dica que eu vou estar mostrando pra vocês é uma dica que eu utilizei pra ganhar mais de R$2.065 em apenas nove dias. Então fica aqui comigo nesse vídeo de hoje que você saberá como é que você pode ganhar dinheiro utilizando o TikTok. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará um expert no assunto. E hoje eu vou estar te mostrando aqui essas quatro dicas que irá te ajudar a você ganhar dinheiro utilizando o TikTok. Bom, não sei se você sabe, mas eu já tenho já uma playlist aí do TikTok. Deixa eu abaixar aqui, deixar aí rolando aí o videozinho, né? Eu já tenho aí uma playlist aí de TikTok ensinando algumas coisas dentro desse aplicativo. E uma delas, eu vou estar até deixando aqui em cima, passando aqui no card, que eu tenho certeza que essa dica que você vai estar assistindo, também você tem essa dúvida. E o TikTok, ele foi um dos aplicativos mais baixados em 2020, passando aí vários e vários concorrentes grandes já no mercado, justamente por ele ser muito engraçado e fácil também de você estar utilizando. E o melhor de tudo é que ele te ajuda a ganhar dinheiro fazendo aquelas missões que geralmente acontecem todo dia, né? Eu já tenho já algumas retiradas aqui, como você pode ver, já retirei R$60 com o TikTok. E a primeira forma de você ganhar dinheiro utilizando o TikTok é você aqui, já está aí de cara, é você convidar os seus amigos. Você vai convidar os seus amigos, vai enviar o link, né? E vai ter o códigozinho para você colocar lá o teu amigo, e ele já vai começar com dinheiro dentro do TikTok, e você também já vai estar com dinheiro no seu TikTok. A segunda dica que você também vai estar utilizando, que tem que estar dentro dessa plataforma, são os rubis. Como você pode ver, eu tenho zero rubis, mas o rubi também, você consegue trocar o rubi por dinheiro. Como você pode ver lá, tem mais de 10 mil rubis, equivale a R$1. E tem também uma outra dica, a nossa terceira dica, uma dica totalmente diferente. No caso, são para pessoas que são os criadores de conteúdo. Você, conforme vai passando o tempo, vai tendo criatividade para fazer os vídeos dentro do TikTok, e de repente alguma marca acaba querendo conversar com você, se associar a você, e você acaba, quem sabe, fechando um patrocínio e até mesmo divulgando os produtos daquela empresa, recebendo os produtos, enfim, vai estar gerando conteúdo, e além do mais você também vai estar sendo remunerado com aquele tipo de conteúdo. E a quarta dica que eu falei com vocês, que me gerou mais de R$2.065, uma delas aqui, acabou de aparecer aqui para a gente na gravação, é você trabalhar com infoprodutos. Eu já mostrei um vídeo aí atrás para vocês, eu vou ver se eu deixo ele passando também aqui em cima nos cards, de como é que eu fiz esse valor, mas caso você quiser aprender a trabalhar nesse mercado de infoprodutos, eu vou estar também deixando o link aqui embaixo de um e-book, para você fazer o download dele gratuitamente, que vai te ensinar um passo a passo, um começo de como é que você pode estar começando a utilizar esse mercado também para ganhar dinheiro junto com o TikTok. Bom pessoal, essa daí foi as nossas quatro dicas de como você pode ganhar dinheiro utilizando o poder do TikTok. Deixa aqui embaixo se você também já realizou os seus saques, e se você também ganha dinheiro utilizando o TikTok. E também não esqueça de deixar o seu comentário para saber qual vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Bom pessoal, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo.